Uma ação cultural tem despertado surpresa e curiosidade nos últimos dias no centro de Curitiba. Promovida por um grupo de artistas, a atividade propõe a participação do público na criação de uma obra de arte coletiva. Vamos conferir. Na correria do dia a dia, muita gente não para para ouvir e não se interessa pelo que foge da rotina, mesmo que uma pessoa esteja na esquina distribuindo várias bolinhas azuis. A gente recebe muitos não, mais não do que sim. Mas tem gente que mesmo na correria quer saber mais. Já me chamou a atenção no sinaleiro, porque eu sou uma pessoa que eu acho que a arte ela tem que interar e tudo tem que interar com o público. Então já lá no sinaleiro me chamou a atenção e aí eu fui perguntar o que era. As bolinhas são entregues na rua e a ideia é que elas tragam elas até aqui no Solar do Barão. Aqui elas são convidadas a atirar as bolinhas nessa grande rede suspensa, formando então uma instalação coletiva. Esse projeto se chama Pare e Pegue, Entre e Entregue. É um convite para as pessoas entrarem no museu. Ele surgiu numa discussão nossa do grupo de como levar mais pessoas para o museu, por que as pessoas não vão para o museu, o que se coloca no museu, o que é exibido no museu. Então a ideia é justamente atingir essas pessoas que passam aqui todo dia e não sabem que aqui às vezes tem um conteúdo cultural legal, acessível para todo mundo. A performance é realizada pelo grupo Em Cadeia e segue até o dia 9 de novembro. Até o fim da ação, a expectativa é distribuir 10 mil bolinhas com os dizeres o que é arte. Tinha uma menina ali que deu um sorriso, ela falou que quer participar de uma brincadeira. Eu perguntei, mas do que se trata, né? Ela falou, ah, você vai e joga uma bolinha, né? Daí o dia está bonito hoje, falei, ah, vou ver o que é, né? Estou andando aqui na rua, fui dar uma caminhada ali no passeio público, fazer um pouco de exercício e quis aproveitar um pouco da brincadeira. Adultos, crianças e idosos, todo mundo pode contribuir com a construção da obra. Eu achei bem interessante, porque pelo que me explicaram é uma iniciativa colaborativa. Então achei bem interessante por isso. E na hora de jogar a bolinha vale tudo. Tem gente que prefere arremessá-la de baixo e outros que, assim como o Luiz, escolhem jogar a bolinha lá de cima. Que isso é mais difícil e daí tem que acertar, eu achei legal. Aos poucos, a rede vai ganhando mais e mais bolinhas azuis. Cada uma delas representa uma pessoa que disse sim. A gente espera que o pessoal participe e contribua aqui para democratizar mesmo esse espaço, né?